Nesse tutorial simples e sem enrolação, eu vou ensinar para vocês a como desabilitar a inicialização de programas e aplicativos no Windows 10. Para fazer isso no Windows 10, existem duas formas. Uma é através do painel configurações e a outra pelo gerenciador de tarefas. Pelo painel configurações é muito simples. É só clicar aqui sobre aplicativos, inicialização e desabilitar os aplicativos que você não quer que se iniciem junto do Windows 10. Por exemplo, eu tenho esse daqui do Java, chamado Java Update Scheduler. Ou seja, é um atualizador do Java, um recurso que eu posso desabilitar tranquilamente. Então é só clicar aqui no botãozinho e desabilitar. O mesmo vale para os demais aplicativos e programas na lista. Se você quiser saber qual que impacta mais no sistema, você pode vir até aqui em classificar por e escolher impacto na inicialização. Aparecerá em ordem decrescente. Do que mais impacta na inicialização para o mais leve. Geralmente os aplicativos ou programas que mais impactam na inicialização do Windows são os antivírus ou os anti-malwares. Então se você tiver mais de um antivírus instalado, o recomendável é manter apenas um se iniciando junto do Windows. Certo? Que aqui no meu caso é o próprio Windows Defender. Já pelo gerenciador de tarefas é muito fácil. Primeiramente execute o gerenciador de tarefas. Primeiramente abra o gerenciador de tarefas apertando o Ctrl Shift Esc. Aqui dentro dele clique sobre a guia Inicializar. Clique sobre o aplicativo ou programa desejado com o botão direito do mouse. Por exemplo o Flux. E clique em habilitar ou desabilitar. Daí aqui você pode ter uma ideia do impacto que esse aplicativo ou programa tem na inicialização. Então aqui no meu caso o que mais impacta a inicialização é o Windows Security Notification Icon. E o Java Update Scheduler. Eu não tenho muito programa instalado nesse novo Windows 10. Então não aparece muita coisa aqui dentro. Mas no seu caso se você tem muito programa instalado vai aparecer uma lista enorme aqui dentro. Então é importante se atentar a esse detalhe. Não deixar muitos programas habilitados para se iniciarem junto do Windows. Então é assim que desabilitamos a inicialização de um programa ou aplicativo junto do Windows 10. De forma prática e simples. Se gostou do vídeo deixe o seu like e se inscreva no canal para me dar uma força. Beleza? Um grande abraço a todos.